E também teve uma homenagem feita pela Associação de Filhos e Amigos de Santa Quitéria, com representação da cultura, não foi? Exatamente, foi eu também que me deixou muito feliz, porque eu achei que eu ia ser valorizado só lá fora. E não, né? Mas primeiro eu tive que ser valorizado lá fora, para depois ter o reconhecimento aqui dentro, que é exatamente o caminho inverso aqui da nossa cidade vizinha de Vajota. Aqui, o que está no cotidiano cultural do povo, com mais ênfase, é o quê? São as festas juninas, que eles fazem aqui com maestria. É uma coisa assim, muito bacana, muito colorido. E é interessante que são todos os três municípios da região, Santa Quitéria, Catunda e Hidrolândia, tem esse investimento na cidade de Vajota. Isso, aí você vê aqui em Vajota que é diferente. A gente tem, lá em Heriutaba também, você encontra ainda cantadores de viola, tem poetas também lá. Essa valorização precisa ser feita, mas não apenas, eu não digo nem pelo poder público, não. Não estou falando que prefeito A, prefeito B, secretário A, secretário B, não valoriza. É uma questão cultural. Não está arraigado na sociedade, aqui da nossa cidade, do nosso município. Infelizmente, não está. Para a minha frustração, vamos dizer assim, porque eu não quero ser o poeta da Santa Quitéria. Eu quero que existam dezenas, centenas de poetas. Como eu já vejo, graças a Deus, eu vejo o Alexandre e o João. Alexandre e o João Filho que são, são poetas de primeira. Só falta a eles escrever, publicar, aliás, só falta a eles publicar. Como eu quero ver um dia alguns dos participantes do projeto começarem a produzir. É isso que eu quero. Exatamente para poder, claro, eu vou puxar brasa para a minha sardinha. Não quer dizer que, ah, não invista nisso, nisso ou naquilo. Não, invista. Mas, dê uma olhadinha também para a literatura de Cordel. É tão bonito. Com certeza, é verdade. É bacana isso aí. E é interessante, mesmo que a gente veja que você diga que o poder público não é uma questão do poder público, está entrando no meio, mas também vale lembrar que dentro do poder público tem uma Secretaria de Cultura. E essa Secretaria de Cultura tem que, pelo menos, fazer a preservação cultural. Como o Cordel é uma cultura local, os violeiros que estão em extinção também é uma cultura local. Sim, sim. As quadrilhas, que já tem um investimento bem maior, é uma cultura local também. Reisado. O Reisado. O Reisado. O Reisado. Que é acabado cada vez mais. Eu acho que em Santo Quintero só tem um local ainda que faz, né? Ainda tem. Porque eu nem sei na Lagoa Grande, né? Reisado de São Gonçalo. Eu acho que é um local que faz. Nós preservam isso aí. Graças a Deus. Ainda tem esse fio de esperança por lá. E que, inclusive, se for trabalhar de maneira correta, fomenta até o turismo. E traz investimentos para o local. Exatamente. É só uma questão de pensar e de saber divulgar, né? E como divulgar. E é interessante que Poeiras, que é uma cidade menor que Santa Quitéria, ele tem um encontro de cordelistas do Brasil. Do Brasil, é. Está entendendo? Mesmo que não seja por parte do poder público, porque, pelo que eu entendi, é um evento particular, né? É um evento particular aberto ao público, né? Aberto ao público. É, sim. Mas é uma ideia que a gente pode estar agregando aqui em Santa Quitéria também algo parecido. Não necessariamente no cordel, mas pode ser em outro tipo de literatura ou outro tipo de evento. Eu, nessas minhas andanças por aí, nessas amizades que a gente vai construindo, graças à literatura, né? Eu já tive o prazer de receber no Trapiá, não poderia ser no outro caso, tinha que ser lá no Trapiá, né? Eu recebi o Gonçalo Ferreira, que até nos deixou recentemente, morreu no ano passado, no dia 21, aliás, no dia 22, né? Ele faleceu. Ele era o presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Eu recebi o Luiz Aldir, que é o presidente da Academia Brasileira, Academia de Letras do Brasil, seccional Ceará. Já recebi por duas vezes o presidente da Academia Cearense de Literatura de Cordel, que é o Charles Mello, que é bem aqui de Gouraíras. Já recebi lá no Trapiá o Antônio Francisco, que é o maior poeta vivo do mundo. Então, assim, é uma coisa, são momentos que a gente vai registrando e que vão ficando. De repente, lá na frente, quem foram as pessoas ilustres que visitaram o Trapiá? Ah, o governador, na época o governador Camilo Santana, a vice-governador Ison da Sela, o deputado fulano de tal, o senador fulano de tal. Para mim, não. Para mim, serão essas figuras aí. Para mim. É claro que eu não vou dizer que essas outras personalidades não sejam importantes na nossa história, mas na nossa cultura, esses aí foram os mais importantes. E não fui eu quem os trouxe. Foi a poesia que os trouxe até o Trapiá. Não fui eu. Eu sou apenas um veículo de divulgação da poesia, da literatura de Cordel.